Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri beleza como está vindo aqui em boné e vamos estar comprando o boné switch box azul ok boné para frente setinha para cima para vocês chegarem mais rápido aqui é esse boné e vejam a switch box azul vamos comprar esse boneco grisada feito isso vamos estar salvando este traje aqui em um dos nossos lotes beleza ok salvamos o traje vamos estar indo numa emunation na loja de armas para estarmos comprando uma mochila de paraquedas aqui na emunation vamos estar comprando essa mochila ou a branca com azul aqui esta primeira ou vamos estar comprando a preta qualquer uma dessas funciona o glitch grisada a mochila padrão ou a mochila de combate preta qualquer uma dessas funciona o glitch eu vou estar utilizando essa preta aqui ok comprei ela na sequência já vou apertar meu menu interativo estilo paraquedas e vou deixar ligado vou estar fazendo um cortezinho no vídeo chegando no desafio contra o relógio ok desafio contra o relógio está próximo lá ao hangar ok fica bem nessa localização molecada ó esta semana provavelmente amanhã já vai estar em outro lugar mas é só repetir o processo aqui vejam aqui a localização que está esta semana aqui lembrando hoje é segunda-feira amanhã vai ser terça com certeza essa corrida não vai permanecer mais aqui vamos estar apertando o nosso menu interativo vamos vir em restauração e vamos deixar em última localização vamos estar pegando um veículo de rua ou o nosso veículo mesmo e vamos estar utilizando para estar iniciando o desafio contra o relógio ó apertamos seta para a direita vai iniciar a corrida já apertamos seta para baixo e vamos para o personagem franklin para o modo história já que no modo história vamos estar apertando o nosso menu interativo e vamos estar entrando no modo diretor chegando aqui no trailer vamos em atores animais e vamos estar adicionando uma ave no caso aqui eu tenho a gaivota vou apertar triângulo para adicionar ela nos favoritos ok pode ser qualquer ave já aperto bolinha e venho em personagens do online aperto o triângulo para adicionar ele o personagem online 1 para adicionar ele aos favoritos perfeito gurizada aperto bolinha bolinha e vou vir em escolher atores os favoritos e vejam começa a apertar a seta para baixo e a pomba não duplica ok vamos estar apertando bolinha bolinha e vamos vir aqui ó sair para o modo história chegando aqui no modo história novamente apertamos options gta online jogar gta online sessão apenas por convite já restaurando aqui no modo online na sessão apenas por convite aqui vamos estar trocando o chapéu o boné vamos estar colocando qualquer outro boné só troquem o boné beleza qualquer chapéu vocês troquem aqui assim que trocaram o chapéu apertem bolinha para estar saindo daqui desse menu aguardem no canto inferior direito da tela bolinha amarela carregar assim que carregou a bolinha vamos novamente está pegando o veículo e vamos estar iniciando o desafio contra o relógio chegando aqui no desafio contra relógio seta para a direita para iniciar a corrida iniciou a corrida seta para baixo vamos para o personagem franklin aqui no modo história vamos estar apertando novamente nosso menu interativo modo diretor aqui no trailer vamos escolher atores favoritos e começamos a pressionar seta para baixo e vejam que vamos começar a duplicar pombas vamos ficar aqui 25 minutos contados no relógio sugestão amarrem o analógico de vocês com uma borrachinha ou uma tira para ele ficar duplicando as pombas sozinho esses 25 minutos ok após os 25 minutos vocês tirem a borrachinha e vocês mesmo fiquem apertando seta para baixo até o personagem se teletransportar para a gaiola das pombas vamos aguardar aqui já fiz um corte no vídeo ok nosso personagem ele foi para o lado das gaiolas na sequência já aperto bolinha atores e vou vir em militar nosso personagem vai voltar para o trailer aqui vamos aguardar seis minutos aqui sem adicionar nenhum traje a não ser que vocês achem algum traje que vocês queiram levar para online aí vocês já já a partir daqui já pode ir levando para online gurizada no caso aqui eu vou estar ensinando vocês mostrando para vocês como é que vocês vão bugar o crachá da IA ok então fiquem aqui os seis minutos para poder estar bugando o fã do calçadão beleza após os seis minutos vocês comecem a procurar um traje que tenha calça meia canela e com uma máscara que cubra todo o rosto toda a cabeça ok no caso aqui eu já achei essa aqui gurizada também vocês podem estar pegando algum personagem que tem a calça do tronco com uma máscara que cubra todo o a cabeça ok feito isso eu vou adicionar esse aqui aos favoritos é o traje que a gente vai bugar o fã do calçadão não precisa ter a máscara que dá para levar para online pode ser qualquer máscara aqui então vamos apertar triângulo para adicionar eles aos favoritos vamos estar apertando bolinha bolinha escolher atores favoritos vamos apertar seta para cima seta para cima GTA online vamos estar removendo apertamos triângulo para remover seta para cima novamente vamos vir em exército perfeito gurizada feito isso apertamos x a ideia aqui gurizada é a gente conseguir quando voltar com esse personagem aqui ele tem que passar para o lado das pombas ok para a gente estar bugando o fã do calçadão beleza tem vezes que aqui demora bastante gurizada já fiz em 25 vezes aqui para ele poder bugar mais uma hora ele buga nessa parte aqui a gente vai estar só apertando nosso menu interativo voltar para o trailer ok voltamos para o trailer apertamos seta para baixo e vejam consegui bugar de primeira gurizada já aperto bolinha na sequência atores e vou vir aqui em praianos se tudo deu certo vou estar mostrando o que que é o fã do calçadão o fã do calçadão é o personagem ele deve ter uma camiseta azul ou vermelha e o personagem ele deve ser careca este é o fã do calçadão então memorizem bem não adianta esse personagem aqui dentro do trailer se ele estiver com cabelo ele não é o fã do calçadão beleza feito isso começamos a apertar quadrado mas antes disso vou estar mostrando as máscaras que tem para que vocês podem estar selecionando aqui ó estas são as máscaras que vocês conseguem estar levando os trajes para o online então lembrando para transferir para apenas essas máscaras ok para transferir para o online beleza a partir daqui então gurizada vamos começar a apertar quadrado até a gente achar os trajes que a gente quer bugando o fã do calçadão lembrando que vai vir muitos trajes aqui muitas calças coloridas meia canela ok municada vou fazer mais um corte no vídeo aqui ó eu vamos encher todos os lotes aqui do do de adicionar aos favoritos após encherem todos os lotes vai começar a dar uma palavra de substituir e comecem daí após essa palavra de substituir comecem a apertar a procurar o traje que tenha qualquer traje que tenha o crachá da IA no caso aqui eu já achei já fiz um corte no vídeo já enchi os lotes e assim que eu apertar o triângulo para substituir para adicionar os favoritos vai me dar essa mensagem porque os meus lotes estão cheios aí sim gurizada aí eu substituo no crachá da IA feito isso eu já aperto bolinha a bolinha vou vir aqui escolher atores favoritos de cima para baixo ó e vejam aí sim eu vou bugar o crachá da IA em todos os trajes ok olha aí molecada vários trajezinhos muito louco aqui gurizada aqui todos a gente está bugando aqui ó o crachá da IA olha que topzera gurizada e vejam ó só nessa bugada aqui ó vem várias calças meia canela azul verde vem um monte gurizada aqui ó então eu separei alguns trajes lembrando também aqui ó tem gente que já disse que já conseguiu pegar com essa máscara aqui molecada eu tentei uma vez eu não consegui então mas eu deixei aqui só para memorizar porque se for para pensar também é uma máscara de natal né então bom enfim gurizada ó essas máscaras a gente todas a gente consegue estar levando para online ok todos aqui a gente já bugou o crachá da IA beleza feito isso eu vou estar selecionando o traje que eu vou estar levando para online no caso eu vou estar escolhendo este aqui vamos estar apertando o X para estar entrando no modo diretor aqui no modo diretor vamos dar uma caminhadinha aqui de leve ó vamos estar apertando o menu interativo novamente sair do modo diretor sair do modo diretor molecada não que não dê para fazer que vocês se vocês quiserem fazer daqui até agora tipo vocês podem fazer para estar pegando esse traje eu prefiro bugar duas vezes aqui porque teve vezes que eu fiz aqui de ir na sequência de uma vez e para mim não deu certo então eu prefiro bugar duas vezes aqui ó voltamos para o modo diretor menu interativo modo diretor novamente então vamos repetir esse processo duas vezes aqui beleza essa é a segunda vez vamos entrar no modo diretor pela segunda vez dei uma caminhadinha aqui ó e vamos sair do modo diretor lembrando gurizada agora nessa parte aqui vocês antes de quando vocês saírem para o modo diretor já deixem preparado para vocês entrarem na sessão do amigo de vocês entrem numa par e convide eles e pergunte se eles estão na sessão eles não podem estar numa missão eles têm que estar numa sessão ok então vocês fazendo isso tipo assim ó é a probabilidade de você estar levando o traje não tem como errar gurizada então só confirme com o amigo de vocês se eles estão numa sessão pública ok feito isso entrar na sessão do amigo vai carregar no canto direito da tela perfeito confirmamos as mensagens aqui ó vai acabar dando uma segunda mensagem aqui molecada que não vai conseguir entrar na sessão mas ó falha em buscar a sessão então entrando em outra sessão gta online confirma ela e entra novamente aí que tá tudo tudo tranquilo se tudo deu certo aqui vamos tá entrando então com com o traje em uma sessão trazendo ele para o online olha que topzera com o crachá da ia ainda gurizada a gente conseguiu trazer ele para o online calça minha canela branca feito isso gurizada como a gente está numa sessão pública aqui eu vou já tá apertando meu menu interativo e vou estar colocando no modo passivo para nenhum jogador aqui vir nos incomodar e acabar nos matando beleza tá fazendo um corte no vídeo vamos estar indo em uma loja de roupas para estaremos salvando esse traje também podemos estar salvando esse traje no nosso apartamento escritório boate onde a gente conseguir salvar beleza chegando aqui numa loja de roupas vamos estar salvando ele lembrando vamos salvar ele duas vezes vamos salvar o traje original antes de salvarmos o traje vamos tirar tirando o paraquedas primeiro interativo paraquedas desligado e vamos estar salvando esse traje aqui o traje original após então salvarem o traje original vamos estar trocando qualquer peça da roupa aqui e vamos novamente salvar em outro lote ele então façam algumas modificações modificações aqui nesse traje aqui para ele ficar bem salvo ok e aí e aí e aí e aí e aí o lecadão o like de vocês é muito importante para o canal aproveitando aqui deixa like nesse vídeo aí gurizada para ajudando o canal aí espero que tenha ajudado vocês aí ó isso aqui foi uma explicação um pouco mais rápida aqui mas para vocês entenderem tem alguma dúvida no vídeo anterior também está bem explicado então lembrem que aquela partinha lá do fã do calçadão ele tem que ser careca camiseta azul ou vermelha o personagem deve ser quando ele for para o trailer ele não pode ter cabelo aí se ele tiver cabelo ele não é o fã do calçadão aí você não vai vir várias calças meia canela trajes topzera não vão vir vai vir aqueles trajes bem aleatório cuidado assina e inscrito no canal se inscreve aí se curtiu o vídeo deixa aquele like compartilha nas redes com os amigos sou o mortuário e até mais falou o uma o o o ?